Do calcanhar pra cima, do calcanhar pra cima. Você se liga, papai, se liga, viu? Caralho! Você se liga. Ih, filhão, você tá aprendendo a dar esse soco aí, véi? Me dói, viu, o soco dela. Nossa senhora. Eu todo dia vou dormir, eu fico dando murra pra ele, o ódio. Você fica dando soco na parede. Que revolta é essa, garota? Que revolta é essa? Você já sabe o momento de se estressar, por isso que esses dias eu fiquei dormindo lá, assim, ó. Ai, cara. Achei que você tava fazendo bateria. Mano, eu salvei ela ali, ó. Puta que pariu, não dá pra ficar dando tapa na mesa, não, pô. Tá no murro. Meu Deus, desculpa, meu amor. Não era o que você tava pensando. Aham. Pode ficar o pé com ele a vontade. Nossa, a mesa aqui deve tá uma gambiarra.